belgo abre vagas de estágio remunerado pelo país alô estagiários a belgo empresa especialista em arames para pecuária e agricultura abre vagas de estágio remunerado disponíveis para interessados capacitados em diferentes áreas de formação pelo país acompanhe a seguir mais informações e como se candidatar belgo anuncia vagas de estágio no Brasil a belgo companhia de área de arames para pecuária e agricultura está oferecendo oportunidade de estágio remunerado em diferentes cidades do Brasil confira as áreas disponíveis para ocupação e todos os requisitos obrigatórios estagiário de engenharia é teve um erro meu aqui eu passei batido é vou falar agora sobre as áreas de vagas de estágio os requisitos como todos aí já são antigos do canal já sabe e os novatos vão ficar sabendo agora quando eu é assim são várias vagas e os requisitos enormes o que eu faço eu falo das vagas ofertadas pela empresa e os requisitos eu coloco abaixo na descrição do vídeo e lá no rodapé eu deixo o link para vocês clicarem lá e terem acesso à página das empresas beleza então vou fazer isso aqui agora vamos lá vamos as para as vagas de estágio oferecidas pela belgo estagiário de engenharia estagiário é estagiário está já estagiária beleza galera é homem e mulher estagiário em administração ou contábeis estagiário estagiário ou estagiária em engenharias elétrica mecânica ou eletro mecânica estagiário ou estagiária em técnico de segurança do trabalho estagiário ou estagiária em técnica em química ou técnico em química e executivo de executiva de vendas seguindo com a matéria como realizar a sua inscrição quer fazer parte da belgo para se candidatar os interessados devem obrigatoriamente atender a todas as exigências impostas pela empresa no cargo em que pretende atuar as inscrições poderão ser realizadas de forma virtual através da página de participação beleza amigos e amigas então é isso a belgo abre vagas de estágio remunerado pelo país todas as informações eo link de participação para acesso à página da empresa belgo como sempre abaixo na descrição do vídeo beleza peço a todos que se inscreva no canal clicando neste card aqui do lado peço também que ative sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento peço também que curtam que compartilhem e qualquer dúvida faça seus comentários na aba de comentários um forte abraço a todos vocês uma boa sorte espero estar ajudando a vocês com essa divulgação de vagas de emprego estágio jovem aprendiz primeiro emprego concursos em geral tudo isso é na maior sinceridade para poder ajudar todos vocês a conquistar uma vaga de emprego beleza um forte abraço a todos vocês até a próxima ad sumus siis a a a b a a a b e